O câncer de mama pode trazer alguns efeitos colaterais durante o tratamento. No caso da quimioterapia, pode ocorrer de cair até a queda do cabelo, dos cílios, de sobrancelhos, de todos os pelos do corpo. Pode ter enjôos, vômitos, falta de apetite. Então o que a gente também orienta quando a paciente está realizando quimioterapia? Dá preferência para alimentos mais gelados. Isso diminui a náusea que causa a quimioterapia. E depois que realiza a quimioterapia, você fica uns dois, três dias mais amuadinho e tudo. Então é ideal que você fique mais quietinha naquele momento, mas depois você pode viver sua vida de uma forma normal. Entendeu? Isso não impede que você viva sua vida. Então, assim, há pessoas que realizam a quimioterapia, o tratamento da câncer de mama, que nem param de trabalhar. Então, você tem que tirar esse estigma da cabeça de que se eu vou realizar a quimioterapia, eu estou fadada à morte. Não existe mais isso, gente. Não existe. Vocês têm que ter consciência de que a quimioterapia é um tratamento complementar. Às vezes, a paciente realiza a quimioterapia antes da cirurgia, às vezes realiza a pós-cirurgia. Então, existe tratamento, como disse, de cirurgias conservadoras, mastectomias, investigação axilar com linfadenectomia, biópsia de biforão de sentinela. Só que cada tratamento é individualizado. Então, o mastologista tem que avaliar isso antes de começar qualquer outro tipo de tratamento para saber qual vai ser o tratamento indicado para melhor prognóstico da paciente. A prevenção do câncer de mama ocorre quando a gente tem o quê? Uma alimentação saudável, práticas de exercícios físicos, evitar a obesidade, principalmente na pós-menopausa. Então, nós temos também realizar exames anuais. A mamografia faz parte da prevenção. Por quê? Porque se a gente pegar o câncer de mama no início, por mais que você tenha, a chance de cura é de 95% de chance. Então, a gente tem que ter noção disso, que a gente não pode ficar escondida dentro de casa por conta da pandemia para a gente conseguir prevenir e tratar. A Sociedade Brasileira de Mastologia, hoje, ela está fazendo um programa de quanto antes melhor. O que seria esse quanto antes melhor? Quanto antes da gente se cuidar, quanto antes da gente procurar fazer atividade física, se alimentar bem, a gente vai conseguir diminuir os riscos de câncer de mama. O câncer de mama, ele é multifatorial. Não é só você, ah, eu vou usar desodorante e vou ter câncer de mama. Não, o desodorante não causa câncer de mama. A alteração do câncer de mama são celulares, então não tem nada a ver isso. Igual pacientes que amamentam, elas têm uma proteção em relação ao câncer de mama, mas não significa que só porque você amamentou que você não bater. Então a gente tem que ter consciência disso. O câncer de mama é um dos fatores protetores sobre câncer de mama, mas não significa que se você amamentou, você não bater. Então eu espero que vocês tenham gostado do curso, espero que vocês tenham absorvido alguma informação sobre câncer de mama. E a gente, o Hospital Iviapaba está disponível para vocês tirarem qualquer tipo de dúvida, sendo que somos a referência do município e da região contra o câncer. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição para vocês. Música Música